Olá, amorzinhos! No vídeo de hoje eu decidi vir aqui compartilhar com vocês duas práticas que me ajudaram a poder comer o que eu quisesse, quando eu quisesse, sem engordar. Sem dúvida o comentário que mais aparece quando eu falo aqui sobre comer e engordar, e quando eu falo no meu grupo de amigos ou em qualquer lugar sobre isso, é Nossa, como eu queria ser dessas pessoas que comem e não engordam. Todo mundo quer que isso aconteça nas suas vidas, mas ninguém quer transformar o seu relacionamento com a comida. E mais do que isso, e antes disso, o seu relacionamento com si mesmo. Essas duas práticas que eu vou ensinar pra vocês aqui mudaram a minha vida. Elas vieram até mim de formas separadas, né? Na verdade eu peguei a ideia de uma e depois de outra, eu fui junto e deu certo. E aí eu pensei, nossa, isso funciona! Então eu decidi compartilhar aqui com vocês. Eu vou começar te contando uma coisa. Você acredita no que você fala pra você. Você acredita no que você pensa sobre você. Você vai ser o que você pensa e o que você fala sobre você. E isso quer dizer que quando você vira e fala pra você mesma ou pros outros, que você é descontrolada, que você é compulsiva, que você perdeu o controle sobre a comida, que a comida manda em você, que você é incapaz, que você se acha, se sente incapaz, assim será e assim é. Basta que você olhe pra sua vida. A gente cresceu ouvindo coisas ruins sobre a gente. A gente acreditou em muitas dessas coisas e continuou repetindo. E aí a nossa vida, né? Os nossos resultados são resultados do que a gente fala sobre nós. Principalmente nós que temos tendência a engordar. Crescemos uma vida ouvindo que nós éramos preguiçosos, que a gente não tinha força de vontade. E a gente começou, né? A acumular isso, a comprar isso pra gente. Começamos a ter atitude de pessoas preguiçosas e força de vontade. O que os outros falaram de você, não de nada sobre você. Porém, de tanto a gente ouvir, a gente acaba absorvendo e agindo dessa forma. Eu lembro que quando eu tinha anorexia e bulimia, nos grupos que eu participava, no Orkut, enfim, no SAD da época, uma das dicas era você sempre falar pra você mesma que você é uma porca, uma gorda, que a comida é um veneno, que a comida é porcaria, que a comida é uma merda, pra que você se sentisse mal e aquela culpa, aquele sentimento fizesse com que você comesse menos. Não precisa você estar num grupo de anorexicos ou de bulímicos pra você aprender a fazer isso. Quantas vezes a gente fala que a gente tá uma porca de gorda, que a gente tá uma vaca. E a partir do momento que você vira pra você e fala que você come como uma porca, que você come como uma vaca, por mais que seja de brincadeira, você vai comer como uma porca, vai comer como uma vaca, seja lá o que isso quer dizer pra você. Então a primeira prática que eu aprendi a fazer e que mudou o meu relacionamento com a comida, foi uma prática de afirmações positivas sobre mim. A partir do momento que o que eu falo sobre mim, eu ajo de acordo com isso, os meus resultados vêm em cima disso, da forma como eu ajo, se eu falo que eu sou compulsiva, eu vou ter compulsão. Se eu falo que eu não tenho controle, vou ter atitudes controladas. Então, o que que eu vou fazer? O contrário disso. Eu peguei um caderno, que é o meu caderno de afirmações. Ele tá por aqui? Deixa eu pegar. Foi nesse caderno que um dia eu decidi sentar na minha cama, escrever tudo o que eu queria pra minha vida. Eu escrevi como eu queria que a minha vida fosse. Me emocionei muito fazendo isso, me emocionei muito escrevendo os meus objetivos como já estando concluídos. E após eu escrever aquilo e ter uma visão daquilo, eu virei pra mim e pensei, Tá, se eu ainda não tô lá é porque as minhas atitudes ainda não estão condizentes com aqueles resultados. O que que eu preciso mudar em mim pra conseguir chegar nesses resultados? Nisso, eu comecei a escrever como teria que ser uma pessoa, as atitudes de uma pessoa, pra chegar naqueles resultados. E na hora de escrever como tinha que ser as atitudes dessa pessoa, eu escrevi como se fossem as minhas atitudes. Eu peguei uma... um ladinho assim da folha e eu escrevi. Eu sou organizada, eu sou produtiva, eu tenho controle sobre as minhas atitudes. Eu faço isso, eu reforço isso vez em quando e a última vez eu escrevi. Eu sou digna, eu sou merecedora, eu sou capaz, eu sou o suficiente. É importante a gente escrever isso porque às vezes a gente tem um objetivo e você não se sente suficiente, não se sente capaz, não se sente preparada, não se sente merecedora daquilo que você quer. Aquilo não vai vir até você. E quando você sentir que tá fazendo coisa, que tá chegando lá, você vai se autocotar porque você não se sente merecedora. Isso tudo são coisas inconscientes, não são coisas que você vê claramente, entende? Mas quando você faz isso, sentar num canto, tirar um tempo pra você, escrever os seus objetivos, não precisa ser um, podem ser alguns. Porque normalmente quando você olhar pra esses objetivos, você vai ver que de alguma forma eles conversam entre si. Pra realizar qualquer um deles, você tem que ter uma gama de capacidades. Você vai listar essas capacidades como já sendo suas. E vai ler isso pra você mesma, em voz alta. Não é gritando, é em voz alta. Se por acaso você não tiver o espaço seu dentro de casa, você fala em voz alta dentro da sua cabeça. Mas faz a diferença você falar isso com altivez. Você falar pra você, eu sou capaz, eu sou merecedora, eu tenho controle sobre o que eu como, eu tenho controle sobre a comida. É importante você falar isso pra você, não uma vez, mas por alguns dias. Se você fizer isso por 5 dias, todas as noites, no final desses 5 dias, você volta nesse vídeo e você me fala a transformação interna que aconteceu em você. Isso vai transformar a sua autoestima, isso vai transformar a sua autossegurança. Isso vai transformar a sua relação com a comida ou com o objetivo que você tiver. E agora a segunda prática, a segunda técnica pra você melhorar o seu relacionamento com a comida e poder comer o que você quiser sem engordar, sem fazer mal a você mesma é Para de falar que a comida é lixo. Da mesma forma que você acredita no que você fala sobre você, no que você compra sobre você, você acredita no que você fala sobre os outros, sobre as outras coisas, sobre a comida. Então a partir do momento que você fica falando que tudo te engorda, que você respira e engorda, que você bebe ela e você engorda, que você come lixo, que aquilo que você gosta é merda, que a comida é porcaria, Você tá ouvindo isso, teu corpo vai reagir a isso que você está falando. Você acredita no que você diz. É simples assim. O mesmo que você fez pra você e por você, de você falar que você é digna e merecedora, coisas boas sobre você, afirmações positivas sobre você, você vai fazer sobre a comida, seja ela qual for. Você saiu hoje com o seu namorado, com o seu amigo, com a sua mãe, com o seu pai, pra comer alguma coisa que na sua cabeça não é saudável. Em vez de você falar que você foi comer merda, que você foi comer porcaria, que era o seu dia do lixo, você vai virar pra você, pra você. Não precisa falar em voz alta, pelo amor de Deus, no meio do restaurante vai achar que você é doida. Mas você vai virar pra você, quando você estiver com aquela comida com você, antes de comer. E você vai falar gratidão por essa comida. Se é um hambúrguer, gratidão por esse hambúrguer. Tudo que eu como, faz o meu corpo ficar cada dia mais forte, bonito, magro e saudável. Se o seu objetivo é emagrecer, você usa o magro. Se o seu objetivo não é emagrecer, você pode substituir o magro por algum outro adjetivo. Ou você só fala, forte, bonito e saudável. Esse bonito, eu não tô falando do ser bonito das revistas, de padrão de beleza, nada disso. Ser bonito pra você. Sabe quando você acorda de manhã, se olha no espelho e pensa, cara, como eu tô bonita hoje? É isso, é pra você. Tudo aqui é pra você. Testa fazer isso. Você vai comer um biscoito à tarde. E pra você, na sua cabeça, normalmente você tem que estar comendo uma maçã. Para de ficar falando, isso é saudável, isso é merda. Nada é merda. Tudo é comida. Foi feita com carinho por alguém. Foi inventada por alguém. Te traz prazer e alegria, de alguma forma. As coisas vão se unindo. A prática anterior, quando você lista o seu objetivo e começa a falar coisas boas sobre você, suas atitudes já vão mudar. Porque você acredita e você age de acordo com o que você fala sobre você. Você já falou que você é capaz, que você tem controle de si mesma. Coisas positivas sobre você. Quando você chegar nessa fase, que você virá e for grata pela comida, e você disser pra você que tudo que você come te deixa a cada dia mais forte, bonita, magra e saudável, mais uma vez, faça isso por cinco dias. Você não vai mais comer as coisas até você passar mal. Porque tudo que você come te deixa forte, bonita, magra e saudável. Tudo que você come te faz feliz. Tudo que você come nutre o seu corpo. Repita essas afirmações pra você, quando você for comer o que for. Coisas que você considera hoje saudáveis e coisas que você acha que não são tão saudáveis assim. E para de ficar falando que comida é merda. Abole essas palavras da sua linguagem. E hoje, se assim você quiser, eu decreto que você é capaz, é merecedora, que você tem controle sobre a comida, que você é capaz de escolher o quanto você vai comer, o que você vai comer, e que tudo que você come, tudo que você escolhe comer, te deixa a cada dia mais forte, mais bonita, mais magra e mais saudável, mais feliz, com um corpo mais nutrido e mais vivo. Cada vez mais vivo. Pra viver cada vez melhor essa vida abundante, essa vida incrível, essa vida abençoada, a qual todas nós estamos vivendo. Pratica essa prática, pratica essa técnica, 5 dias as duas. Você começa a falar boas coisas sobre você, quando você for comer, você fala o que eu te falei. Eu vou deixar as afirmações de leitinhas aqui na caixa de descrição e também no primeiro comentário. E depois 5 dias você volta aqui e você me conta como a experiência foi pra você. Isso vai transformar você de dentro pra fora, vai transformar as suas atitudes, porque você acredita no que você fala sobre si. E agora só sai coisa boa de você pela sua boca. Tá bom? Então é isso, amorzinho. Estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. É o que realmente mudou a minha vida e segue mudando. Eu faço isso sempre da comida e afirmações positivas pra mim sempre. Aqui no meu apartamento eu tenho um painel com várias afirmações positivas. E é incrível como isso faz diferença na nossa vida. E eu quero muito começar a compartilhar mais com vocês coisas que eu faço e que me ajudam na minha vida como um todo. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E eu aguardo o seu comentário aqui daqui a alguns dias pra saber como é que foi isso. O que é que isso causou dentro de você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.